A Horta Comunitária faz parte do Instituto de Ações Socioambientais em Caxias, a INASA. Há muito tempo deixou de ser tarefa e passou a ser terapia. Aqui, o Sr. Luiz tem um contato direto com a terra, mantém a mente distraída. É mais que uma terapia, isso aqui é uma satisfação pessoal, certo? Então a gente une o útil ao agradável. A gente que gosta de trabalhar com a terra, de estar lidando assim frequentemente, é maravilhoso. E por cima disso, além do mais, a gente faz essa terapia ocupacional, que satisfaz o ego da gente. A dona Francisca é uma das fundadoras do Instituto. Desenvolveu trabalho somente com resíduos sólidos. Fala sobre esta experiência com a agroecologia. Essa ideia surgiu em 2017, quando a gente veio aqui para esse povoado, Soledade, né? E a gente colocou formalmente em estatuto. E começamos bem acanhado. Agora, ano passado, com a pandemia, a gente se viu aqui dentro da terra e teve que arregaçar as mangas e considerar essa bandeira a número um, que seria o resíduo sólido. O resíduo sólido é para a pandemia agora. Na quitanda feita com material reciclável, é possível ver o queridinho do momento. O kit orgânico. Os preços variam. É possível comprar o cuchá pré-pronto ou ainda de forma tradicional. Os quiabos são embalados com a folha da bananeira. Uma ideia que a cada dia ganha novos clientes. Daqui a alguns dias, o kit orgânico será complementado com outros produtos, como a couve, a rúcula e também a alface. A ideia do grupo é que essa horta orgânica seja algo duradouro. Mas aqui só entra se for de máscara. E o José Raimundo sabe bem disso. Sobre os produtos, ao perguntar qual ele mais gosta, a resposta é indecisa. Tudo faz parte do cardápio. Tudo, aliás, tudo. É o feijão com a bobazinha e o quiabo. E o cheiro verde também é bom. E o cuchá também é bom também. O cachor blockas? O cachor blockas e o subway. Iroby. E aí...